Março, mês das mulheres, esse moneto como pensa em tudo, é claro que não esqueceu de nós. É verdade. Pois é, João, qual é a novidade para as mulheres nesse mês? Então, a gente pensou numa campanha com muito carinho, né? Boa parte do nosso público é feminino, né? E tem o sonho de realizar um ambiente. Eu sei que a mulher, mesmo assim, que seja o ambiente da família, é a mulher que vai ali e bate uma tela, né? Nesse caso. Eu vou dizer que na minha casa não é diferente, então assim, ó. Eu só depois olho e vejo se está tudo bem, mas quem decide é minha esposa. Então, a gente entende que o nosso público é majoritariamente feminino, que nos busca, né? Que procura para um ambiente de bem-estar, né? Muitas vezes com a participação dos maridos, né? Às vezes sozinhas, né? Mulheres muito independentes também. Mas a gente pensou numa campanha muito legal porque a gente entende que toda mulher gosta de se cuidar. Com certeza. E por que não, né? Unir a oportunidade de realizar um sonho de um ambiente planejado, de uma cozinha, de um dormitório, de um closet. E ao mesmo tempo se cuidar, né? Então, a gente criou a campanha que no mês da mulher agora já está valendo, né? Então, a partir do dia 8 foi lançada a campanha. Até o final do mês, até o dia 31. Comprou um ambiente com a Simoneta e vai ganhar um Day Spa da nossa parceira Belly Hair. Bárbaro, imagina, hein? Um Day Spa para a gente relaxar, descansar, esquecer da vida, né? Esquecer da vida. Não pagaram nada por isso. Coisa boa, né? E ainda tem uma casa arrumada. É verdade, né? Tem melhor, não tem, né? Eu não acredito. Então, vai ser um dia para poder cuidar do cabelo, cuidar dos pés, das mãos. É um salão que tem possibilidade de princesa, depilação, massagem, né? Que bacana. Então, é muito legal essa proposta. A gente está muito feliz, né? Eu duvido quem não tem em casa um ambiente, pelo menos, para fazer, né? A gente sempre tem alguma coisa para fazer ou para o que, dar uma cara nova, não é, João? De quebra, já sai de lá direto para o salão. Então, sem dúvida, que coisa melhor, né? Não tem, né? Poder realizar um sonho. Só a Simoneto para proporcionar isso para os seus clientes. Porque a Simoneto sempre está mimando os seus clientes e você encontra duas, Simoneto. E esse mimo vale para as duas lojas, não é, João? Vale para as duas lojas. A Belly Herrera é a nossa vizinha ali do Prínio Mall, né? O ladinho da loja da Prínio, mas vale para as duas lojas. Então, quem fizer a compra na loja da Ipiranga ou na loja da Prínio, vai ser agraciado aí com esse day spa, né? Com um dia de cuidado aí total para... Para curtir depois o seu ambiente. Exatamente. A gente entende que o ambiente, ele proporciona bem-estar. Com certeza. Então, por que não, né? Ali é um cuidado pessoal. Muito bem pensado. Acho que tem isso para ver. As mulheres agradecem, não é? E a Simoneto está em dois endereços em Porto Alegre. Na Avenida Ipiranga e na Plínio Brasil Milano, no Plínio Mall, ambas com estacionamento. Mais para não, né? Legenda Adriana Zanotto